Música Repito o frente, foi dobrado! Pande reforço! Mãe, reforços, agora! Aquele é meu preferido. Deixo seus olhos brilhando. É mesmo? Faço metade se levar dois. Nossa. Você é de novo? Essa loja é sua? Não. Do meu pai. Quanto é? Oitocentas rupias, por favor. Oitocentas rupias? Tá bom, tá bom. Pra você, quinhentas e cinquenta. Incrível. Então... Seu pai deixa sempre você sozinha aqui? Não. Ele foi enfrentar os rebeldes. O exército indiano convocou ele, né? Não. Ele se ofereceu. Sério? Uau. Se fosse por mim, eu não deixaria você aqui sozinha nunca. Certo. Aqui tem trezentas. Melhor ainda. Quatrocentas rupias mais o Ganesh. Esse não serve. Tá quebrado, viu? Não conhece a história? Ganesh lutou contra Parashirã quando protegia a casa do pai dele. É, pra defender a honra do pai Ben Elixiva. E a presa dele foi cortada por causa disso. Interessante. Enfim, não tá à venda. Bem na hora. Olha só, seiscentas rupias. Fica com o troco, tá? Espera! Ei! Você quer um guia? Oh? E quanto isso vai custar? Tem que entrar no caminhão antes dele sair. Oh! Então, esse Ganesh, vale quanto mesmo? Não dá à venda. Não dá à venda. Com licença. O quê? Não me leve a mão. Foi uma boa tentativa. Mas quero o meu Ganesh de volta. Por favor. Tá bom. Pés pelo esforço. Você não pode entrar ali sem tirar os sapatos. Eu sei. Só queria dar uma olhada no mandapã. Muitos soldados. Merda. Espere um pouco. Você não é turista, né? Parece tudo ok. Oi, moça. Ótimos preços. Estamos ocupadas. Ah, já tenho o que precisava. Valeu. Tchau. Você trabalha pra Sia? Porque isso seria muito legal. Tchau. Não é permitido cruzar a ponte. É muito perigoso. Olha, garota. A gente se divertiu. Mas agora você precisa dar um fora. Tem uma cama sobrando na loja. Trezentas rupias. O melhor preço de toda a Índia. Não, obrigada. Preciso ir pro caminhão. Péssima ideia. Os rebeldes machucam as pessoas. Escuta. Preciso ajudar minha amiga, tá? Olha só. Quando eu voltar, te pago uma pizza. Tá? Tá. Ótimo. Merda. Que droga. Moço, moço. Por favor. Meu pai, até que tava tomando sorvete, eu perdi ele. Não posso ir pra casa sem ele. Tudo bem, tudo bem. O que aconteceu? Ele tava ali parado. Eu tava falando pra um cara, me virei e ele tinha sumido. Espera aí. Aí tá ele. Aí tá ele. Cuidado. Eles estão nos levando material fora. Calma a boca. Coitado deles. Ok. Porta Vermelha. Só isso? Melhor do que nada. Vamos lá. Só uma zona de guerra. Nada demais pra você. Vamos lá. Respiramos. Por que você está aqui? Vou embora enquanto é tempo. Vai, vai, vamos! Ele está aqui! O que está fazendo? Vamos, fora, anda! Vai no jogo, agora! Eu não fiz nada errado! Espiões de merda! Como? Não! Cala a boca! Está mentindo? Entra no caminhão. Anda! Pegaram o cara errado! Eu juro! Diz para entrar no caminhão! Sai daqui! Você não chega? Atira! Sim, senhor! Pusta de controle! Vem comigo! Acho que não tenho escolha. Oh, espera aí! Para que é pressa? Como eu vou saber se você não está escondendo nada? Mãos para cima! Ei! É perigoso sair dessa hora. Ei! Você mora onde? O quê? Surda? Responde! Perguntei onde você mora. Em Aravata. Estou no meio de uma coisa aqui. Pode esperar. Sim, senhor. Me encontra aqui dentro. Entendido. Você! Comigo! Pegue a arma! Senhor! Encontro a ela! Deixe ela passar! Ouviu ele! Pode ir! Sorte deles que estou com pressa! Boa! Tornou! Cácaro! Camo! Cácaro! Tornou xalícaro! Costa vermelha. Com feria. A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. Peguei você agora Tá atrasada, Fraser Vamos te ver também Porra, acabaram com o esquadrão Vem elas O que foi isso? Achei que fosse uma profissional Ah, sem estresse, vai Faz mal pra saúde Relaxa Levei semanas pra rastrear o Asav O cara não podia ser mais imprevisível Ele é só mais um guerrilheiro Sem guerra pra lutar Não, você não conhece ele como eu Ele muda de local e de rotina a cada hora Não vamos nos arriscar sem precisar Vamos? Deixa eu te dizer uma coisa Esse trabalho é meu Se você quer dividir Quem faz as regras sou eu E aí, qual vai ser? É o cara de barba Assim que eu gosto Bonitão Se você curte psicopatas Ninguém é perfeito Onde ficou o acampamento baixo? Andar de cima, varanda Beleza Vamos nessa Eu tinha uma rota toda planejada Mas eles estão atrás da gente agora O que você sugere? Vou pensar, não Vem Eu te dou um pezinho É isso aí Obrigada Vem comigo E agora? Paciência Aqui em cima Sério? Sério? Cuidado com esse Certeza que é seguro? Não Vem Por aqui Viu que a gente está se afastando Da toca do Azave? Sim Vamos pegar o caminho mais longo Agora eu sei Por que você atrasa Só mais uma hora Eu acabo com ele Eu acabo com ele Cobra 1 para Cobra 5 Câmbio Recebido, Cobra 1 Siga para o Lotus Rosa Temos atividade Câmbio Entendido, Cobra 1 E pronto Subi Ok Ok E aí E aí E aí E aí Explorar nossas opções? Fica aqui. Olha, ela faz uso da reputação que tem. Lá vamos nós. Ah, droga! Tá tentando me matar? Foi mal aí. Que tal evitarmos caixas a partir de agora? Tá legal. Vai na frente. O que era isso? Nada. O que era isso? O que era isso? O que era isso? O que era isso? O que é isso? Um problema menos. 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 Vamos achar o disco. Um problema menos. Um problema menos. Uma curiosidade matou o gato. Falando nisso. Tem razão. Não te incomoda? São artefatos indianos. Não me interessa. Destruidor e transformador. Salah e o tigre. Deve estar mais perto do que pensei. E vendedor de marfim. Um imbecil. Ah, Lakshmi. Deuza da riqueza. Vou pegar emprestado. Fraser, vem cá. Parece promissor. Trancado. Não com muito tempo. Que mapa é esse? Gates ocidentais, território de Rui Salah. Merda. Não, tudo bem. Nada que a gente não soubesse. Troca. Errei. Cuidado. É lindo. Olival, ela está perto. Aqui! Merda, hora de... Nadine. Ross. Que surpresa boa. Ah, cuidado, irmãos. Esse tigre sabe morder. Azaf. Todo esse tempo... E você continua igual. São seus olhos. Está procurando emprego? Soube que a Shoreline está sob nova direção. Probleminha temporário. Nada que eu não possa resolver. É claro, claro. É uma pena. Minha equipe gostaria de ter alguém do seu calibre. Por que está aqui? E essa... Não é sua especialidade. É uma bela coleção, eu diria. Chloe Fraser. Colecionadora de antiguidades. Uma ladra. Está a serviço de uma ladra. Senhor, temos um problema. Senhora, um motos rosa. O quê? Alguém acabou com a equipe inteira. Câmbio! Estou a caminho. O disco. Ah, sim. Sobre isso. Primeiro, eu achei que você fosse... só um... rebelde. Mas você conseguiu localizar o Império Rui Salah. Nada mal. O maior tesouro deles. A presa de Ganesh. Não é uma descoberta qualquer. O que está fazendo? Três invasões persas. Três guerras diferentes. E todos esses anos depois, ninguém descobriu. Estamos perto. Você está perdido. E a única chance de chegar o mais próximo do local certo é encontrar alguém que possa ajudar a decifrar o artefato. Um profundo conhecedor da sociedade Rui Salah. Exato. Um perito na cultura e história desse povo. O meu preço é justo. Um parasita que explora a nossa luta para encher o próprio pulso. Hum. Isso é um não? Parece um não. Você tem coragem. Gosto disso. Mas não preciso de supostos peritos. Atirem nelas e joguem no rio. Não precisa. A gente cuida... Atrás dela. Menina, eu vou jogar ela. O que é que eu estou falando? Tá com a merda. Vamos. Temos que atravessar o rio. Uou. Ladróis, ladróis. Ok. É por aqui. É por aqui. Aqui. Rápido. Que merda foi essa lá atrás? Arriscado, mas funcionou. Você ia me entregar pra ele, então? Isso se chama improvisar. Quem não foi nada profissional agora? Onde está querendo chegar com isso? Você deu a vantagem pro Azaf. Estou começando a pensar se você vale os 50%. Eu sabia. Você ia me entregar pra eles. Uma vez traidora, sempre traidora. Você não sabe o que está dizendo. Já vou avisando. A última pessoa que me traiu acabou morta. Tá aí o seu rio. É. E é melhor que o cara esteja aqui. Merda. Acabou. Hora de ir. Vamos. Trajo você. Isso é tão perigoso. Fura. Peguei o que. Valeu, Ramos. Ainda está com a notícia? Isso. Continua. Cuidado. Ah, pelo amor de Deus. Eu não vou pegar você. Bando de fracotes. Vamos. Não tem um rio. Vamos. Não tem. Opa, opa. Tá ok. Eu tô bem. Estão indo pro rio. Não tem. Eu tô bem. Ah, tá brincando. Pelo menos a chuva tá fraca. Vem comigo. O rio tá logo abaixo. Escorrega pelas luzes. Lá vamos nós. Não tem um rio. 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 Como está a situação? Tudo nos conformes. Devemos chegar dentro de uma hora. Ótimo. A presa de Ganesh. Entendi por que a capital dos Rui Asalaz foi saqueada. Olha pra essa coisa. Deu sorte? Não preciso de sorte. Acho que a gente precisa de toda sorte do mundo. Ainda não tirou da cabeça isso de supostos peritos? Não se preocupe. Se o Asalaz já não estiver nas escadarias, deve estar atrás da gente. Ele tem armas, veículos, centenas de homens. Como eu disse, não se preocupe. Parece um tipo de chave. Talvez. Vejamos. Ok. O tridente. Era a arma de Ganesh. Para a Shurama... Tinha o arco e flecha. E... O machado... Era um presente de Jiva. A grande batalha. O quê? A batalha em que Ganesh perdeu a presa. Se a gente encontrar esses símbolos... A gente acha a presa. Nada mal, Fraser. É. Agradeço a meu pai por isso. Ele curte esses mitos-intos. Passou pra você. Ele deve ter orgulho. O sol tá quase nascendo. Vou me preparar. Bom trabalho. Bom trabalho. É muito trabalho pra resolver uma discussão. só por desencargo de consciência. É. Bela vista. E olha... Que estranho. Desculpa a dúvida de você, Klo. É Roy Salah? Roy Salah? Não é uma estrutura moderna. Então a gente tá no lugar certo. O quê? Não gostei. Você não gosta de nada? Tem uns 100 quilômetros que não temos nem sinal do azave. Seja otimista. Talvez a gente esteja na frente. Eu acho difícil. Vou achar a presa. Antes dele. Entendido. Tchau.